Quando volta o futebol? Essa é a pergunta que tá valendo mais ou menos um milhão de reais Porque na verdade a gente não tem nada Nesse momento ninguém tem uma data com certeza A gente tem algumas datas Mas a gente não sabe como vai estar o mundo até lá Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Eu sou a Daniele Friis e nesse canal a gente conversa um pouco sobre futebol Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo Você tá com saudade do futebol? Os campeonatos estaduais, que eram os campeonatos que já estavam acontecendo aqui no Brasil Eles iam parar até esse final de semana Então até agora no dia 3, 4 de abril Porém, já foi definido que os campeonatos não vão voltar nesse final de semana Até alguns times menores que não disputam uma Série D nem uma Série C Já dispensaram alguns atletas Então existe grande possibilidade até dos campeonatos estaduais não voltarem Isso porque as grandes competições, como por exemplo a Copa Libertadores Tá pra voltar em maio Então dificilmente o que é a mesma data que começaria o Brasileirão Ou seja, todos os campeonatos estaduais tem que estar finalizados no final de abril Porque no primeiro final de semana de maio já começaria o Brasileirão Então eu acredito que nós não vamos ter os campeonatos estaduais E se nós tivermos vai ser mais pra definir mesmo quem vai ser o campeão Não se sabe muito bem, eu acho que daí cada federação estadual vai lidar com o seu campeonato Como eu comentei a Libertadores, ela tava rolando E também né, agora por causa do coronavírus parou A ideia inicial era parar por uma semana só Como eles viram que as coisas iam muito além Que as coisas não tinham uma data Eles colocaram a volta da Libertadores pro dia 5 de maio Porém, existe grande possibilidade de também a Libertadores não voltar nessa data Isso porque dos 10 países Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela Esses 10 países precisam estar com as suas fronteiras abertas E pra Libertadores voltar no dia 5 de maio Além das equipes que estão disputando estarem ativas novamente Ter tido uma preparação para voltar os jogos Também as fronteiras desses 10 países precisam estar abertas Não foi comentado nada sobre a troca de final Mas ali pro final de novembro que vai ter a final única no Rio A Comebol não divulgou nada sobre isso A Champions, que também tava próxima do seu final Nós estávamos definindo as oitavos de final Ela como tinha final única Teve também a data trocada Então a data da Champions agora vai ser no dia 27 de junho No mesmo lugar que ia ser em Istambul, na Turquia Só que daí agora vai ser dia 27 de junho Segundo o jornal espanhol El Marca Na verdade só marca Segundo o jornal espanhol Marca Em relação a Champions, eu também não sei como vai acontecer Porque como estavam chegando nas quartas de final Tem alguns jogos das oitavas Se eu não me engano, dois ou três jogos das oitavas Ou três ou quatro, na verdade Três ou quatro jogos das oitavas Os oito jogos de final da... Os oito jogos das quartas E os quatro jogos da semi Então seriam aí mais ou menos uns 20 jogos Que faltam acontecer na Champions Pra final do dia 27 de junho Como a Europa, ela tá adiantada da gente Na questão de umas duas semanas Em relação ao coronavírus Eu acredito que a Champions e os campeonatos europeus Eles voltem um pouco antes do que aqui no Brasil A gente volte a jogar futebol As Olimpíadas, que já tem um vídeo falando tudo pra você É só clicar aqui no canto Já tem um vídeo explicando tudo Também tem uma nova data Então as Olimpíadas de Tóquio 2020 Vão acontecer do dia 23 de julho A 8 de agosto de 2021 E as Paralimpíadas vão acontecer do dia 24 de agosto Ao dia 5 de setembro E pra finalizar O Campeonato Brasileiro Que ainda não começou Mas tá previsto, como eu falei no início do vídeo Pra primeira semana de maio Pro primeiro final de semana de maio Tinha alguns boatos De que o calendário podia mudar Inclusive falei sobre isso nesse vídeo aqui também Vai tá tudo linkado aqui em cima De mudar calendário Pra fazer parecido com o Campeonato Europeu A CBF já descartou isso Também muito se cogitou Uma redução de datas São 38 rodadas Foi cogitado fazer menos Ou de repente fazer como era antigamente Pontos corridos E depois mata-mata Também foi descartado isso Tanto a Globo quanto a Turner Eles têm direito Eles pagam a cota de 38 rodadas Então eles querem ter essas 38 rodadas Agora é esperar Como a CBF vai conduzir a questão dos estaduais Claro que a CBF não manda nos estaduais Mas decidir como puxar as federações Falta exatamente É que na verdade Tudo é uma grande especulação Exatamente porque a gente não tem noção De como as coisas vão acontecer A gente não tem uma noção De como o nosso país vai reagir A gente não sabe como as coisas vão ocorrer Ainda tudo muito incerto Tudo que a gente pode fazer aqui é especular Eu quero saber as especulações de vocês Comentem aqui embaixo nos comentários Eu acredito que o Brasileirão vai começar assim No final de maio Até início de junho E quem sabe prolongue algumas semanas Ele fique mais perto ali do Natal De repente é mais jogos em quarta-feira Que não tinha antes Então até a questão Isso é questão de série A e B A questão de série C e D Que tem menos jogos Que termina um pouco antes do Brasileirão Eu acredito que vai acontecer tudo na mesma Talvez demore um pouco mais Para começar Eu não comentei sobre a Copa do Brasil Mas a questão da Copa do Brasil Deve ser exatamente igual a A gente espera igual na verdade Um pronunciamento oficial da CBF Que também estava ocorrendo a Copa do Brasil Eu acredito que só vão adiar Alguns jogos E colocar mais para o final do ano Ocupar mais datas em dezembro Se precisar para a final da Copa do Brasil Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo As especulações de vocês Quando vocês acham que os campeonatos vão voltar Se vocês acham que vão voltar Enfim Comentem aqui embaixo Para a gente conversar Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de se inscrever no canal E deixar o like nesse vídeo Eu te espero no próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau